Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Acho que aquele sentimento da derrota já passou muito pela saída do Valetim, acho que veio até um sentimento de certo alívio. Então vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. Onde vocês estavam quando vocês tinham apenas 17 aninhos? 17 aninhos recém-feitos, tá? Não é 17 aninhos, quase 18 não. Recém-feitos 17 aninhos. Você não lembra? Tava na escola, tava jogando futebol na rua. Tem um moleque que tá chegando no Atlético, que é muito talentoso. Vai dar muita alegria pra torcida do Atlético se realmente fechar. E a gente vai falar dele, cara. Então fica até o final, porque o moleque é um fenômeno, assim. O moleque é um fenômeno. E enquanto isso, a gente vai pedir pra você deixar like no vídeo, se inscrever no canal. Mais uma análise que a gente traz aqui. Agora uma análise de um provável e possível reforço. 1h41 do dia 11 de 4 de 2022. Ele ainda não fechou, mas a tendência é que fecha. Então se inscreve no canal, deixa like. Aquele ritual todo é muito importante. Seu comentário aqui embaixo também. Agradecer aos nossos patrocinadores, a KTO. Lembra de usar o código 3 pontos quando for fazer a apostinha lá. Já pode voltar a apostar no Atlético, hein? Agora não tem mais o Valentim. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos. Vai reformar sua casa, vai reformar seu negócio. Opta pela Evolução Pisos. Eles estão atendendo em todo o Paraná, minha gente. E a United Gym, que é a academia pra cuidar de você, mano. Não é só cuidar do seu corpo. Cuidar da sua mente. Cuidar de tudo, assim. Fazer parte de uma comunidade foda, assim. Não vou medir pra falar palavrão, não. Uma comunidade foda. Que pensa no aluno, mas pensa também no ser humano. O trabalho do Fábio lá é gigantesco. Fica lá na Água Virgem. Então, se você tá procurando uma academia, não só pra malhar músculo, mas pra participar de um cenário ali. Tem aulas de graça pra algumas situações ali de comunidade carente. Enfim, sem deixar, eu fico o dia inteiro falando dos meus patrocinadores, porque são iniciativas muito legais. Então, forte abraço pros três, hein? Forte abraço pros três. Mas vamos falar de Vitor Roque? O Atlético se aproximou, né? Porque falta assinar, falta todos os trâmites ali de exame médico e tudo mais. Então, não quero falar que acertou. Mas o Atlético está 95% acertado. Com uma das grandes promessas do futebol brasileiro em 2022, que é o Vitor Roque, atacante do Cruzeiro. Mas você vai me perguntar, pô, Tiago, o Cruzeiro não tá falido, irmão? O Cruzeiro faliu há dois, três anos. A base do Cruzeiro continua revelando gente boa pra cacete, sabe? E esse moleque, cara, é especial, assim. Muito se fala do Hendrick, do Palmeiras. O Hendrick fez uma baita copinha e tudo mais. Mas o Vitor Roque é especial demais, assim. E se não fosse a crise financeira que o Cruzeiro está, o Vitor Roque não sairia de lá por esse valor nem ferrando. Vocês podem se perguntar, 24 milhões? Mas, novamente, nesse mercado de transferência. O mercado que fala que o Atlético não gasta dinheiro, né? Os valores assustam. Mas, ó, o Quedio já virou nossa maior negociação da história, superando o Babi. Canobio já superou o Quedio, agora o Vitor Roque supera os dois. Mas, cara, é um jogador assim que, se continuar da maneira que tá, óbvio que pode ter uma lesão, óbvio que pode cair de rendimento. Mas, se continuar da maneira que tá, é uma venda de 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões. É um moleque muito talentoso e que dá uma resposta muito rápida. Isso é um pouco raro no futebol. Às vezes, o talento vai desabrochando. Mas a resposta de futebol que o Vitor Roque dá é absurda. É surreal, sabe? Eu tô falando de um moleque muito talentoso. Vamos começar, dissecar, né? Da onde vem esse talento? O que o Vitor Roque pode acrescentar pro Atlético? O jogador de 17 anos vem pro elenco principal? Ou vem pro Sub-20 pra passar por essas últimas fases? Vou começar respondendo a última pergunta, assim. Eu botaria o Vitor Roque no time principal, tá? Eu acho que o Vitor Roque, pelo que ele já jogou na temporada, a gente tá falando de um cara que não tem só alguns bons momentos. A gente tá falando de um cara que trouxe protagonismo pra um dos maiores times do Brasil. Ah, um dos maiores times do Brasil em crise? É um dos maiores times do Brasil. Não deixe de ser. Por exemplo, a gente fala de um Vitor Roque, que em 2022 jogou 11 jogos pelo Cruzeiro. Sabe quantas participações ele teve? Sete! Um garoto de 17 anos recém-feitos. Sabe? Sete participações, seis gols e uma assistência. É um jogador que vocês vão ver. A gente vai mostrar alguns lances do Vitor Roque, alguns prítulos do Vitor Roque. É um jogador que começou como 9 na base, fez base do América, o América Mineiro, que é uma das melhores bases do futebol brasileiro. Acabou indo pro Cruzeiro. O América ainda tem uma porcentagem. A gente tem que ver como fica nesse cenário, sabe? Mas no Cruzeiro, na equipe principal, principalmente após a chegada do Edu, acabou virando um atacante pelo lado direito. Mas jogou a maioria dessa base sendo um atacante de movimentação central. Então, é um ponta que tem muita qualidade de 9. E é um 9 que tem movimentação de ponta. Eu gostaria, assim, de definir o Vitor Roque como atacante. Esse estigma de atacante meio que sumiu no futebol brasileiro, né? Ou o cara aponta ou o cara do centroavante. Não, o cara é atacante, se movimenta, trabalha bem na entrelinha, trabalha bem em espaço curto, sabe? É um cara de muita força, é um cara de muita explosão, muito drible, muita velocidade. Apoio orientado, bom posicionamento. É um cara que tem noção do que tá fazendo, sabe? É um cara que sabe como pode ajudar a equipe e como vai fazer isso. Não é um cara que tá ali, puta, subi pro principal, agora eu tô assustado. Não, moleque de personalidade, cara. Fez gol no Clássico, meteu mãozinha na orelha. Eu adoro jogador assim, cara. Adoro jogador assim, raiz, que vai pra cima, não se acanha. Se você for pegar o Clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, que ele faz o gol, ele prende o lado todo do galo, cara. Ele prende o lado esquerdo todo do galo. O Arana mal avança, o Keno não tem capacidade, porque ele incomoda, porque ele enche o saco, sabe? Então a gente tava conversando até outro dia sobre o Pedro Rocha. Ah, o Pedro Rocha se mantém, o Pedro Rocha não mantém. Cara, eu acho que é uma baita movimentação. Você liberar o Pedro Rocha, ficar com o Vitor Rocha, porque certamente você vai ter um retorno financeiro com o Vitor Rocha, e você já pode ter um retorno técnico com o Vitor Rocha. A gente tá falando de um moleque de 17 anos que já apresenta sete participações em gol. E não é em jogo qualquer, não, mano. Não é em jogo qualquer, não. A gente tá falando de jogo contra o Atlético Mineiro, sabe? Óbvio que o Campeonato Mineiro tá longe de ser um dos melhores estaduais, mas o moleque é parecido em jogo contra o Atlético Mineiro, sabe? O Ronaldo ali vibrando com o gol do cara, a torcida cantando o nome dele. A esperança lá do Campeonato Mineiro, que acabou dando galo, era o Vitor Rocha. Era bola no Vitor Rocha e um contra um, sabe? Então, assim, é um moleque diferente, mano. O Atlético contratou um moleque diferente. Se cuidar bem desse moleque, se der minuto, se der sequência, o Atlético vai ter um grande ataque antes. Vamos ver agora alguns lances aqui, algumas situações do Vitor Rocha. É um jogador muito bom no drible, né, mano? Jogou muito tempo de centroavante, mas como eu tô mostrando aí, cai pelo lado direito, tem essa facilidade. A gente tá vendo uma caneta, né? Então, ele tem esse um contra um muito apurado, sabe? É futebol brasileiro, cara. O Vitor Rocha é futebol brasileiro. É ir pra cima, é buscar um espaço a partir do drible, é desconstruir uma defesa a partir do drible, sabe? Eu acho que o Atlético tem até pouco hoje no seu grupo principal. Então, por isso eu falo. Existe o encaixe do Vitor Rocha no grupo principal do Atlético, sabe? Aí, esse drible aí, pô, é desconcertante. E vê como ele busca uma zona que tem menos congestionamento, né? Você tem numa zona central aqui três marcadores do outro time, ele busca numa zona que ele vai poder estar num contra um, driblou, passou, filho. É finalização, não tem jeito. Aqui, a gente vê uma característica muito legal do jogador driblador, que acaba sendo a mudança de direção. Olha como o Vitor Rocha tá com o corpo vindo pro outro lado, no momento que ele vem pra dentro, aí ele já traz pra fora de novo, sabe? Ele já traz pra fora o jogo de novo e o marcador com o movimento corporal aqui bizarro. Parece que o marcador tá dançando lamba eróbica, porque o Vitor Rocha deixa ele perdidinho, deixa o marcador no chão e finaliza. Então, é um cara que tem no drible uma das bases, cara. É um cara que tem que ser valorizado por isso. O jornal AIS da Espanha até botou lá, Lagran Royer de Cruzeiro, tá ligado? É um cara que o futebol europeu já tá olhando. É moleque bom, sabe? Aí você tem aqui a capacidade de força física, de explosão, de velocidade, de chegar na frente da marcação. O zagueiro vai chegar pra dar nele, mano. Ele vai botar na frente e vai ganhar, sabe? Porque é um moleque que tem essa possibilidade, tem essa capacidade, tem essa leitura de jogo. De, puta, eu não vou entrar nessa dividida porque eu vou me machucar. Mas eu vou botar essa bolinha um pouquinho aqui pro lado, que ele vai chegar com tudo e eu vou ter a vantagem e vou criar espaço nas costas desse marcador. Um moleque muito inteligente também. Como eu falei, parece que tudo que tá acontecendo, o Vitor Roque tem alguma noção, sabe? Canetinha contra o Alan, mano. Canetinha contra o Alan. Habilidade contra um dos melhores volantes da última temporada no futebol brasileiro. Pega, toma ali, água. E olha o canezinho aqui, ó. Olha o canezinho aqui. Aí a gente fala de outro cenário, da força física. Um moleque que, cara, tem 17 anos, mas parece ter 20, assim. Os combates físicos, tanto no principal quanto no sub-20, que já seria elevado pra ele, né, mano? É um jogador de 17 anos. Se tivesse no sub-20, já seria uma boa surpresa. Mas, pô, bate na massa e segue. É um cara que tem capacidade de arrancada. É um cara que tem capacidade de condução de bola. Sabe? O domínio sempre orientado pra frente, buscando espaço pra estar numa zona de finalização. Às vezes prende dois, três marcadores. Sabe? Então, isso aí é muito importante. Porque não adianta chegar um moleque habilidoso, mas frágil fisicamente. Mas, longe de ser o caso do Victor. É um cara que, inclusive, já deu uma assistência que eliminou a gente no campeonato brasileiro do sub-17. É um cara que tem boa capacidade de associação. Agora, vindo pelo lado esquerdo, conseguiu achar um passe do marcador aqui do... O companheiro aqui do Cruzeiro. Tá em volta de quatro, cinco marcadores. E ele consegue achar o passe. Então, tem uma visão de jogo. Tem uma boa visão periférica. Enxerga o jogo bem. Sabe? Então, até a gente já sofreu com o diabinho do Victor Rocha. E agora vem também a característica de centroavante, né? O posicionamento. O entendimento da área. Pô, ele é entre dois marcadores. Dois brucutus aqui de estadual. E ele consegue subir e dar uma cabeçada com força, sabe? Tem boa finalização também. É um jogador muito completinho, assim, mano. É um atacante muito completinho, sabe? E também tem esse lance aqui que o Canezinho chuta, o goleiro espalma. Mas olha o posicionamento do Victor Rocha. Ele foge da marcação pra estar sozinho e conseguir empurrar a bola pro gol. Então, acho que acabou... Ah, não. Tem mais um, né? O gol contra o Galo. O gol contra o Galo. Ele se coloca também numa capacidade de dar uma explosão, se antecipar a zaga do Galo, se antecipar ao goleiro do Galo. Isso aqui é gol de gente grande, cara. Isso aqui é gol de gente grande. Levando em consideração o adversário. Levando em consideração o contexto. Isso aí é gol de gente grande, cara. Não adianta. Não adianta, sabe? Então, o que a gente tá vendo, assim? O Atlético gastou 24 milhões num jogador que pode dar 50, 75, 100. Sabe? Essas movimentações me empolgam muito. Vocês sabem quanto eu gosto de jogador da base. Vocês sabem quanto eu gosto desse frescor que um jogador desse traz. Cara, bota um jogador desse pra, sei lá, jogar contra o Corinthians. Ele vai encher o saco do Fabio Santos o jogo inteiro. Ele vai encher o saco do Piton o jogo inteiro. É bola nele. E o time se posiciona. Sabe? Mais vale ter um jogador desse que o Pedro Rocha. Mais vale ter um jogador de drible. Um jogador que quer conquistar o seu espaço do que um medalhão. O Atlético precisa investir nesse mercado, mano. Se o Atlético virar o time desse mercado, a SAF vai chegar. Vai fazer duas, três vendas. Vai trazer mais dinheiro. Vai continuar fortalecendo o time. Vai fazer a roda girar. Sabe? Jogadorasso que o Atlético tá trazendo. Espero que se concretize a negociação. E assim, repito. Se não fosse a crise financeira do Cruzeiro, um jogador de força física, de explosão, de posicionamento, de drible, de mudança de direção, domínio orientado, não estaria vindo por esse preço, não. Esse preço é baba. Baba pro Vitor Rocha. Grande movimentação de mercado do Atlético. Espero que agora o Atlético contrate um bom técnico pra tratar bem esse moleque. Que ele merece e merece muito. Forte abraço, senhoras e senhores.